E com a volta às aulas, muitos pais estão tendo que comprar o material escolar dos filhos, mas é preciso ficar atento. A nossa equipe conversou com a superintendente do Procurso Estadual, Kessy Liliana, que passa algumas dicas. Antes de ir às compras, verifique o que é que pode reaproveitar do ano anterior. Lembrando que todas as escolas, elas devem devolver o material escolar que não foi utilizado no ano anterior. Então, aquele pai que vai continuar com o filho na escola, ele já tem um crédito com aquele material que não foi utilizado. E ao final de cada ano, esse material deve ser devolvido. Aquele que resolveu tirar o aluno para outro canto, deve buscar esse material e comprar, só fazer a complementação do material escolar. E também esse material, ele não deve ser entregue todo. Não é que ele não deva, ele tem a possibilidade dele entregar fragmentado. Até porque a criança não vai utilizar todo de uma única vez. É necessário o diálogo entre as partes. Tem que se observar que não pode se comprar produtos de higiene, produtos de uso coletivo. E se for solicitado algum item que o pai fique na dúvida, perguntar para que você quer esse item. Por exemplo, papel higiênico não é permitido. No entanto, se for para fazer um fantoche ou alguma atividade didática ou pedagógica, é possível. Tchau. Tchau.